Olá, Jovem Jurista! Meu nome é Ronaldo Bastos e eu sou o criador daqui do projeto Jovem Jurista. Apesar de vivermos em uma democracia, que é um governo do povo, devido à extensão territorial e à densidade populacional da maioria dos estados modernos, seria impossível que todo o povo participasse do governo. Não haveria logística para isso. Essas são as razões pelas quais nós escolhemos representantes políticos, através de eleições universais e periódicas, para que possam administrar os estados modernos em nosso nome. Em linhas gerais, politicólogos e constitucionalistas chamam este método de governo de democracia representativa. Porém, embora essa explicação seja muito verdadeira em alguns pontos, ela peca, ela falha em muitos outros. Vamos falar sobre isso? Nós estamos tão acostumados a votar em presidentes, governadores e parlamentares, que encaramos a democracia representativa como algo natural. Porém, esta democracia tem uma história muito recente, pois ela remonta apenas ao final do século XVIII, com o início das chamadas revoluções burguesas, principalmente a americana e a francesa. E, convenhamos, 300 anos em história é um espaço de tempo muito pequeno. Mas não é só isso. Se hoje a democracia virou sinônimo de virtude política, nem sempre foi assim, pois a democracia representativa veio mais para controlar o povo do que para representá-lo de fato. A ideia da democracia representativa surge a partir de um amplo e lento processo histórico em que a burguesia, embora detivesse um poder que fosse privado e que se identificava com a sociedade civil, passou a não admitir que a condução dos seus negócios capitalistas e a administração dos seus saberes individuais sofressem interferências do Estado. Assim, embora a burguesia, na busca de um poder unificado, tenha conservado o Estado moderno criado pelo absolutismo, ela buscou formalizá-lo, racionalizá-lo e, portanto, controlá-lo. A sua intenção era subordinar o exercício do poder público ao governo da lei. A consequência foi que, do ponto de vista jurídico, o poder público passou a ser autolimitado por uma série de direitos individuais e, ao mesmo tempo, foi possível submetê-lo a uma série de críticas mediante o uso público da razão, realizadas pela esfera pública burguesa, que nesse momento ainda era incipiente, mas que durante o século XIX ganhou bastante corpo e poder, constituindo-se uma força social ao lado do Estado. Porém, como Junger Habermas demonstrou no ótimo Mudança Estrutural da Esfera Pública, após os interesses da burguesia passarem a ser reconhecidos através das declarações de direitos e das primeiras constituições escritas, a esfera pública burguesa aos poucos foi inserida, através do direito, nos negócios estatais. E este fato implicou duas consequências claras. A primeira, como defende o próprio Habermas, é uma mudança estrutural da esfera pública burguesa, que passou a ser cada vez menos crítica em relação ao Estado, pois a burguesia passou a fazer parte dele. E a segunda é a ideia de representação política, sistema através do qual a burguesia se aliou ao Estado e construiu, em primeiro lugar, um saber jurídico que identificou os interesses burgueses com os direitos fundamentais inalienáveis, dentre todos o direito de propriedade. E, em segundo lugar, como os interesses privados assumiram de forma crescente o controle do poder político, a burguesia também passou a controlar o acesso à agenda política da esfera pública, que, com o tempo, como eu já disse, passou a ser cada vez menos crítica. Com o aprofundamento da simbiose entre a esfera pública burguesa e o poder público, além do Estado passar a defender pautas cada vez mais burguesas, a filosofia da época passou a construir os fundamentos de uma democracia representativa, esforço teórico que foi realizado concomitantemente ao rechaço da democracia pura, que implicava uma democracia popular, de massas. De um modo geral, naquela época considerava-se que a democracia pura conduziria à anarquia e ao fim dos direitos fundamentais. E não é à toa que a primeira Constituição escrita do Ocidente, a dos Estados Unidos, em nenhum momento mencione a palavra democracia. De fato, como demonstrou Francie Dupidery no livro Democratie, que mapeou minuciosamente como a palavra democracia foi usada por grandes figuras políticas nos Estados Unidos, na França e no Canadá, durante os séculos 18 e 19, a palavra democracia era um termo empregado quase exclusivamente em sentido vexatório e ofensivo. O que é coerente com o programa de pesquisa da também cientista política, Thais Florencio Aguiar, que no artigo A Demofobia na Democracia Moderna mostrou como o povo, na visão de muitos intelectuais desta época, ao contrário de ser o fundamento filosófico da democracia, era mais visto como uma massa a ser controlada. É por isso que eu considero que a democracia moderna já surgiu contradizendo a sua própria etimologia. Embora a palavra democracia designe governo do povo, na prática, a ideia de representação política gerou um governo que controlava o povo, ou ao menos impedia que ele participasse mais ativamente da política. Talvez esse seja o motivo pelo qual Marx e Engels afirmaram no Manifesto do Partido Comunista, de forma um tanto exagerada, que um governo moderno é tão somente um comitê que administra os negócios comuns de toda a classe burguesa. Se a razão não estava totalmente com eles, a prática da democracia representativa de viés liberal mostrava o quanto os pais do socialismo científico fizeram análise politicamente interessante, pois vigorava nesta época a doutrina da duplicidade, cuja história é muito bem resumida por Paulo Bonavides em seu livro Ciência Política, e consistia em afirmar que os eleitores passavam cheque em branco para os representantes, isto é, após a eleição, os representantes não se achavam sujeitos às instruções e diretrizes dos seus eleitores. Vários intelectuais desta época, alguns deles políticos e estadistas de destaque, pensavam desta forma. É assim que o francês Condorcet, no período da Convenção, afirmou que o seu primeiro dever para o com o povo era a sua absoluta independência, e Mirabeau, um tanto irônico, afirmou o seguinte, se fôssemos vinculados por instruções, bastaria que deixássemos nossos cadernos sobre as mesas e volvêssemos às nossas casas. Por fim, Seuyer, autor de O que é o Terceiro Estado, livro que iremos tratar em breve aqui no canal, fez uma afirmação que confirma o nosso argumento. Diz ele, se os cidadãos ditassem sua vontade, já não se trataria de Estado representativo, mas de Estado democrático. Pois bem, da Constituição Francesa de 1791, até as primeiras Constituições do século XX, a doutrina da duplicidade foi francamente hegemônica. Para termos uma ideia, podemos ler na Constituição Suíça de 1874 o seguinte, os membros dos dois conselhos votam sem instruções. E na Constituição Alemã de 1919, o seguinte, os deputados são os representantes de todo o povo, não obedecem senão a sua consciência e não se acham presos a nenhum mandato. Mas essa realidade seria modificada no decorrer do século XX, pois a doutrina da duplicidade passou a ser amplamente criticada, haja vista que ela tornava a democracia um governo do povo sem o povo. Assim, cada vez mais essa doutrina foi sendo contestada pela chamada doutrina da identidade, que sustentava que era preciso que governantes e governados fossem guiados pela mesma vontade. Ocorre que, com raras exceções, como querem fazer as Constituições do movimento denominado Novo Constitucionalismo Latino-Americano, poucas cartas políticas sufragaram a doutrina da identidade. O máximo que fizeram foi inserir nas Constituições a possibilidade de utilização de alguns mecanismos de democracia direta, como plebiscitos, referendos e iniciativas populares. A própria Constituição brasileira consagrou a doutrina da duplicidade como regra. Isso fez com que os novos movimentos sociais, desconfiando dos políticos e da maioria dos representantes estatais, passassem a ter um viés nitidamente apartidário, como podemos ver da Primavera Árabe e dos vários movimentos de ocupação que ocorreram no mundo, como na Espanha, em Portugal, na Grécia, nos Estados Unidos, inclusive no Brasil. Estes movimentos são os maiores críticos da democracia representativa e as consequências de suas ações ainda são imprevisíveis. Mas uma coisa nós sabemos. Como defendeu Moisés Naim no ótimo livro O Fim do Poder, hoje os políticos tradicionais têm cada vez menos poder de fazer valer os seus interesses. E não é possível saber se a democracia representativa vai se reinventar ou se estamos caminhando para um desenho institucional novo. É isso, meus amigos. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo, compartilhe nas redes sociais e não deixem de se inscrever no nosso canal. E se você ainda está por aí e quer ajudar o Projeto Jovem Jurista a crescer cada vez mais, torne-se nosso apoiador e doe a partir de R$ 1,00 na nossa página de financiamento coletivo. Você pode ganhar uma série de vantagens, dentre elas, admitir como orientador do seu trabalho de conclusão de curso. Faça parte dessa comunidade jurídica que não para de crescer. Tchau!